Terceira rodada do Parazão em evidência Remo e Paissandu serão visitantes Mas jogarão no mangueirão É a anomalia do regulamento do Parazão 2020 Que provoca essas distorções A análise completa da terceira rodada Aqui em Segundo Guerra, não é só futebol A terceira rodada da fase de classificação Vai começar neste sábado Nós teremos como jogo de abertura Digamos assim, desta rodada de número 3 Do Campeonato Paraense, do Parazão 2020 O jogo entre Independente e Clube do Remo O Remo é visitante O Independente é mandante Mas como o mangueirão agora é campo neutro O Independente confirmou o seu jogo para o mangueirão Mangueirão, 17 horas, Independente e Remo O Galo venceu na segunda rodada E pretende se recompor na competição A vitória foi importante para dar ao atual vice-campeão paraense Um estímulo maior para este confronto Contra a equipe do Clube do Remo No Leão Azul, em que pese as duas vitórias Nas duas primeiras rodadas Novas mudanças serão feitas pelo técnico Rafael Jaques Para este jogo contra o Independente Rafael Jansen voltará à lateral direita E Mika vai retornar ao meio, ao miolo da zaga Com o Fredson E teremos então a presença do Charles O que está se desenhando é o Charles no meio campo Começando a partida Bem como o Douglas Parker Que seria a outra novidade na meia cancha azulina Então o Remo deve ter essas três alterações Buscando uma consolidação melhor no seu sistema defensivo Uma transição mais rápida para a saída para o ataque E uma criatividade mais qualificada Com a presença do Douglas Parker Como esse articulador Este é o Remo para o jogo contra o Independente É isso que o Rafael Jaques tenta montar Para enfrentar o Galo Que readquiriu a confiança E como mandante terá a receita do jogo a seu favor Mas não terá, obviamente, a torcida A torcida presente no Mangueirão Será a do Clube do Remo Também no sábado, no mesmo horário O Itupiranga vai receber a equipe do Tapajós Itupiranga e Tapajós vão jogar às cinco da tarde No Zinho Oliveira em Marabá Por quê? Porque o estádio de Itupiranga não foi aprovado E por isso o Itupiranga manda seus jogos em Marabá O Itupiranga tem duas derrotas E vai enfrentar a equipe do Tapajós O Tapajós tem uma vitória E tem a derrota contra o Clube do Remo Vai ser um jogo interessante O Caçula querendo se impor E o Boto tentando buscar pontos fora de casa Ele foi muito bem como visitante contra o Clube do Remo E espera aprontar para cima do Itupiranga No domingo de manhã Teremos em Paragominas Paragominas e Águia Que jogo interessante, hein? O Águia venceu com dificuldades o Castanhal na segunda rodada E o Paragominas acabou sendo derrotado pelo Tapajós Depois de ter atropelado a equipe do Carajás na primeira rodada Jogo muito bom de se acompanhar Na manhã de domingo lá na Arena Verde Vamos ver como é que as duas equipes vão se comportar O Paragominas, na verdade, só consegue jogar em casa E como o Águia vai se comportar como visitante? É bom esperar para conferir Às 15h30, no início da tarde Teremos em Bragança O jogo entre Bragantino e Carajás Carajás com duas derrotas Vivendo um momento difícil na competição E o Bragantino Que vendeu muito caro a derrota para o Paissandu Imagina-se como favorito para este jogo Em tese é o favorito, sem dúvida Para enfrentar a equipe do Carajás Jogo também interessante Nesta terceira rodada Que será fechada Com o confronto entre Castanhal e Paissandu Castanhal e Paissandu Castanhal mandante, Paissandu visitante Adivinha onde será o jogo? No Mangueirão O Mangueirão é o estádio de todos E é um dia especial para o Paissandu Esporte Clube Aniversário do clube A torcida vai estar presente A avalanche bicolor vai prestigiar a partida E o Japiim vai ter que se virar nos 30 Para este confronto contra o Paissandu Terá o mando, mas não terá o comando O comando será do torcedor bicolor O Paissandu, do Ed dos Anjos Deve seguir na mesma atuada dos dois primeiros jogos Fecha-se em tese A pré-temporada do Paissandu neste jogo É o que se alardeia, se fala nos bastidores Não é bem assim O Paissandu conquistou duas vitórias Não foram duas exibições primorosas Nada excepcional Mas foram duas vitórias importantes Para dar um equilíbrio ao time do técnico Ed dos Anjos Precisa jogar mais? Precisa Precisa criar? Precisa Alex Maranhão sumiu no segundo jogo Não conseguiu aparecer E o Hélio criou as opções, as alternativas Colocando o David Souza Colocando o William Barros no segundo tempo Tirando os dois atacantes de beirada O Elielton e o Vinícius Leite Ele terá ainda o Showa como opção Ganha uma opção interessante o Ed dos Anjos Não para começar o jogo Mas para ser aproveitado e ser preparado Para o repá da outra semana O time do Paissandu deve ser o mesmo Dos dois primeiros jogos Sem nenhuma alteração As mexidas vão ocorrer ao longo da partida Em tese O Castanhal é o mandante Há um pequeno favoritismo do Paissandu Mas isso não garante nada Não garante coisa alguma É a terceira rodada Sendo mostrada para você aqui Segundo Guerra No Não É Só Futebol Até a próxima, pessoal